Boa noite queridos, bem-vindos, bem-vindos. Ah, apresentão, já vou mostrar pra câmera. Flor morena e formosa, que se foi pra não voltar. Lembro das noites de canções e poesias, Noite adentro a gente ia e eu cantava só pra ela. Meu canto é triste desde que ela foi embora, Pois até minha viola chora de saudade dela. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu suporco, desabava o corpo a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu suporco, desabava o corpo a pouco na magia da canção. Preço nas garras dessa dor tão impulsiva, Feito um barco a deriva, vou vivendo por viver. Viver sem ela é não ter sol, não ter abrigo, É bem mais de um castigo, é pior do que morrer. Solta o meu grito, meu apelo, meu lamento, Vai meu canto, vai no vento, vai até onde ela está. E pede a ela que levou a minha vida, Tô num beco sem saída, pede a ela pra voltar. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu suporco, desabava o corpo a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu suporco, desabava o corpo a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu suporco, desabava o corpo a pouco na magia da canção. Meu desespero, meu suporco, desabava o corpo a pouco na magia da canção. Meu desespero, meu suporco, desabava o corpo a pouco na magia da canção. Minha da canção. Tchau.